Artesã Mila Mandalas vai nos ensinar algo que pode ser muito útil para pessoas de várias idades? Uma mandala terapêutica. Mila, bom dia! Olá, muito bom dia, gente! Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Mas que sorriso largo, que alegria, desse jeito que a gente gosta aqui no programa, viu? Obrigada, muito maravilhoso aqui, tudo lindo, colorido. Você vem de Caraguá, tá tudo? Caraguá, vim lá do litoral. Mandar um beijão pra todo mundo do litoral aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Ô Mila, mas os seus trabalhos são lindos, hein? Muito obrigada! E trazem um colorido. Sim! É interessante, né? As mandalas são incríveis, porque além de ser uma decoração pra parede, né, como um quadro, dá pra fazer vários objetos, luminária, enfeite de árvore de Natal, criançada adora. Vários tamanhos! É, vários estilos! Olha aqui na frente da nossa bancada, ó, tem uma bem grandona! Tem uma grande que eu tô terminando aí, vai ter um metro. Linda! É, atrás do sofá, atrás da cama, fica lindo! Que bacana! A gente já sabe que o artesanato, ele tem, ele traz mesmo uma questão de terapia, porque a gente se envolve, as pessoas, eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, eu sou muito ansioso, tal, não tenho paciência pra fazer artesanato. Mas é justamente o contrário, porque o artesanato desenvolve a paciência, você se concentra tão ali que você esquece as coisas ao redor, então isso acaba fazendo bem pra nossa saúde mental. Com certeza, e a mandala, ela é muito interessante, até tem amigas professoras que dizem que até nas turmas mais agitadas da criançada, eles sentam, se concentram e ficam fazendo. Porque todo artesanato, arte manual já é terapêutico, mas a mandala ainda tem... Eu vou ter uma ideia aqui, acho que eu vou fazer uma, uma, um aulão de terapia, de mandala com toda a nossa equipe aqui. Tão precisando. Vamos fazer, gente, pra todo mundo relaxar? Eu trouxe material pra todo mundo. Tá fácil não, o povo tá trabalhando pra caramba aí. Vamos começar então? Vamos, vamos começar então. Você vai usar, o que que é isso aqui, de pipa? Isso aqui é palito de algodão doce. Ah, de algodão doce, mas de pipa? Pode usar, não, pode ser de pipa, mas o de pipa geralmente é muito molinho. Ah, é? Esse é um pouco mais resistente, é pra algodão doce, encontra em casa de embalagem. Mas pode ser palitinho de churrasco também. De churrasco. É, quem não tiver, isso, aí corta a pontinha e a gente precisa pra fazer uma mandala dessa de oito pontas aqui, de quatro palitos. Certo. Do mesmo tamanho. Por onde a gente começa então? Ó, vamos lá, a gente pega então uma lã. Tá, aqui você vai trabalhar com a molê, essa linha clássica da Círculo, essa lã maravilhosa da Círculo, várias cores. Várias cores, linda, resistente. Então, dois palitinhos, seja ou o de churrasco ou o de algodão doce, a gente dá um nozinho neles. Bem no meio. Pode dar um nó cego mesmo, viu gente? E aí, se você quiser marcar com a régua, pode. Eu olho se tá bem no meio, levando de um lado e do outro, assim. Ah, boa dica. Aí, ótimo, já tá bem no meio. A gente dá mais uma voltinha pra ver se ficou bem firme aqui no meio e abre eles assim. Em cruz, em X. E aí, a gente vai dando uma volta em cada um dos palitos. Como é que é? Vamos ver, vou mostrar ali, ó. Ó, deixa eu mostrar. É bem simples e depois que entendeu isso aqui, aí fica fácil pra fazer ela inteira. Aqui na montagem da estrutura é a parte mais desafiadora, mas a gente dá uma volta em cada palito. Então, eu dei uma volta nesse, depois vou dar nesse, nesse, nesse. E assim eu vou. E o que é uma volta? É você passar por cima e por baixo do mesmo palito. Então, você vem. Preciso dar uma volta nesse. Passo por cima, passo por baixo do mesmo palito. Vou pro próximo. Passo por cima, por baixo do mesmo palito. E assim eu vou, ó, dando uma voltinha em cada palitinho. E aí vai começar a ficar firme, você vai ver que não vai mais mexer os palitos. Se no começo eles estiverem se mexendo, pode voltar eles pro lugar pra ficar sempre em 90 graus aqui, bem retinho. Eu vi que você passa e puxa pra dar uma leve tensionada. É, toda vez, ó, que não... Essa minha mão aqui tá tecendo, essa outra mão sempre fica segurando os pontos aqui pra não escapar, né? Pra ficar mais firme até que a outra chegue ali a prender a linha. Certo. Então, a gente faz aí o quadradinho. Deixa eu terminar ele aqui. E essa aqui é uma mandala, se chama Olho de Deus. Ela é uma mandala de quatro pontas, né? E aí ela, pra gente transformar em uma mandala de oito, precisa de duas pecinhas dessa daqui. Ah, tá. Então são duas de... De quatro pontas, exatamente. Até, se quiser, pode terminar a mandala inteira com... Desse jeito aqui que eu tô fazendo. Só assim, ó. Por exemplo, esse pequenininho aqui, ó. Aí vai trocando a lã? Vai trocando a lã. Aí, a hora que quiser trocar de cor, é só amarrar, dar um nó no próprio palito, amarra outra lã e continua. Já tem um... Pode ser um chaveiro, um pingente, né? Sim, colar, brinco. Tem um monte de... Aham, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Bacana. Aí, ó. Fez assim. Tem duas peças, né? Iguais. A gente vai posicionar em formato de asterisco, olha. Certo. Pra formar a mandala de oito pontos. E a gente vai dar o mesmo ponto agora, só que em vez de passar em quatro, a gente vai passar nos oito palitos. Então, ó, nem arrematei. Só vou continuar direto. Igual você tava fazendo? Igualzinho eu tava fazendo. Dando uma volta. Tá vendo? Só que aí na... Envolvendo o palito. Exatamente. Só que aí na primeira volta, eu procuro não mexer ela muito aqui, não trocá-la muito de lugar, pra eu conseguir dar uma volta em todos. Porque quando... Agora na próxima volta, ó, ela já fica mais firme, eu já consigo ir girando ela pra ficar mais perto. Sempre o que tá aqui do meu lado é o que eu tô tecendo. Eu tô tecendo todo mundo sempre por cima e tecer é só dar uma volta, ó. Dá pra fazer uma estrela. Dá pra fazer... Então, essa arte é maravilhosa porque tem infinitos pontos. Dá pra fazer flor. O diretor tá dando uma ideia bacana, fazer um esplendor pra colocar o divino. Sim, sim. Fica lindo. Olha. Com certeza. Gostei da ideia. Raul. Dá pra colocar o que quiser no meio, né? Aplicar, colar, mais coisas. E aí quando a gente faz, ó, a gente junta as duas mandalinhas de quatro pontas, né, os dois centrinhos, e junta todo mundo, ela vira uma estrutura pronta aqui de oito pontas. Certo. Virou essa estrutura de oito pontas aqui, gente, pra arrematar é só dar um nó, tá? Ó. Só dar um nó? Faz o arremate aí. Vou mostrar como é aqui. Cortei a linha e dou um nozinho no próprio palitinho. Aí a estrutura fica pronta. Certo. O bacana é assim, você pode usar as cores que você quiser, né? Ó, a mesma coisa que eu acabei de fazer com o rosinha, eu fiz com esse daqui. Ó lá, ó, olha que lindo. Gostei. E pode usar tudo que é tipo de linha também, de fio. Essa daqui também, ó, é da Círculo, e ela é mais grossa. Ah, já dá um outro efeito, né? Dá um outro efeito, você vê, fica mais 3D. É só continuar fazendo isso? É só continuar. Aí, o que acontece? É o mesmo processo? Tem um... Já dá esse efeito aqui? Sim, só que aí, ó, tá vendo esse circular rosinha? É o que eu acabei de fazer passando por todos os palitos. Pra fazer essa estrela, a gente passa por um, pula dois por trás. Faz aqui desse aqui. Deixa eu fazer. Vamos ver. Porque você consegue fazer apoiada assim, ó? Consegue? Tá acalhando um pouquinho? Deixa eu tentar. Vamos ver se tá assim. Ó, sempre que quiser amarrar uma nova cor, então, amarra aqui... Deixa eu te ajudar, soltando a lá. Em qualquer um dos palitinhos da mandala. Ela não tem como, né? Amarra com um nozinho firme. E aí você, pra fazer a estrela, ó, passou por um, vai pular. Vem devagarzinho, tá? Tá. Por favor. Vai pular dois por trás. Assim tá legal, vamos ver. Aqui eu amarrei, eu vou pular um, dois palitinhos por trás e vou tecer no terceiro aqui por cima, ó. Então, dei uma volta nesse. Levo lá pra trás, vou pular um, dois e vou vir aqui pra cima pra tecer no próximo. Nossa, é tanta volta que a gente vai esquecer que tem boleto pra pagar. Esquece de WhatsApp, esquece de redes sociais. Essa arte induz a um estado meditativo, assim, é muito impressionante. É bom, é bom demais, ó. E é só tecer em um, pula dois por trás. Tece em um por cima. Dá um descanso pra nossa mente, gente. Nós estamos precisando, ainda mais nos tempos de hoje, né? Sim. Muita preocupação na nossa cabeça, muitas dúvidas, muitos medos. Vamos fazer artesanato pra gente ser feliz. E de uma forma colorida, divertida, que a gente tira um tempo de qualidade pra ficar com a gente mesmo, né? Pensar nas coisas boas. Minha cunhada Vanessa faz muito também lá em São Vicente. Ela faz essas mandadas. Faz também? Faz. É legal. Dá um beijo pro pessoal lá. Já começam a aparecer as pontinhas. Esse ponto que eu tô fazendo, de tecer em um, pular dois por trás, ele vai formar uma estrela. Olha esse aqui, é um pink, hein? Pink? Pink, rosa, pink, rosa, choque. Bem alegre, hein? Esse aqui também tá lindo, ó. Gostei demais. E aí, Mila? Então. Já tá aparecendo. Olha, você viu que começou a aparecer a estrelinha? Aí, ó, se eu continuar fazendo a mesma coisa, ela já fica uma estrelinha maior assim. Vou mostrar ali pro Xandu, olha lá. Aí, ó. Ó. Olha lá. Só tecendo em um, pulando dois por trás. A mandala, ela tem infinitos pontos. Tem pontos que viram estrela, tem pontos que viram flor, tem pontos de vários tipos de desenho. Então, é mais a brincadeira mesmo aqui. E tem bordados por cima. E aí, vai dar esse efeito? Vai dar esse efeito de estrela. Olha que lindo, gente. Demais, né? Super diferente. Agora, a gente continua. Tem vários tipos de pontos, então acho que vou passar mais um. Pra gente chegar num ponto aqui, ó. A gente vai tecendo até que ela fique grande, né? Até que ela fique desse tamanho. Aí, eu vou ensinar a arrematar. Certo. Então, vou ensinar mais um ponto aqui. A gente teceu em um, pulou dois, certo? Certo. Agora, ó. Vou amarrar em qualquer um dos palitinhos. Que é esse que fica só por cima, né? É isso? Você vai ensinar? Vamos ver. Ó. Dei uma volta em um, tá? Segura um pouquinho aí, só pra gente se posicionar. Vamos ver? Isso. Aí, pode ir, pode ir. Dei uma volta. Amarrei nele aqui, tá vendo? Dei uma volta nele. Então, pulo um por trás agora e venho no próximo pela frente. Dou uma volta nele. Certo. Pulo um por trás e dou uma volta no próximo pela frente. Tá. Pulo um por trás e dou uma voltinha no próximo pela frente. E pulo um por trás e cheguei no palitinho que eu amarrei. Esse ponto é o ponto quadrado. Ele, você vê que a única diferença do Estrela é que em vez de pular dois por trás, eu pulei um. E ele já vai formar outro desenho. Então, é só continuar tecendo em um e pulando um. Tecendo, ó, dando a voltinha. A volta, gente, no palito é só você dar. Passar por cima e passar por baixo do mesmo palito. Pronto, ó. Bem fácil. Aí, você vai pra baixo e pula um palito. Vem pra cima e dá uma volta. Interessante. Olha lá, ó. E é bem fácil. Depois que você pega o jeito aqui, ó, fica gostoso, vai ficando automático. Você vai usando a sua infuição. Essa aqui que você tá fazendo tá só com as tonalidades de rosa, né? Só com rosinha. E aí, nesse ponto, depois que você fizer em quatro palitos, você vai pros próximos quatro que você não teceu pra fazer a mesma coisa correspondente, né? Pra ficar simétrico. É rápido o efeito, né? Já aparece. Você vê que já aparece. Olha aí. Já começa a... Parece que é muito mais difícil do que essa. Verdade. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo quer ensinar. Ó, por exemplo, se eu quisesse parar por aqui, era só cortar daí? Só cortar. Aí, eu vou ensinar, ó. Você pode cortar, pode tecer até o final. Aí, pra arrematar, deixa eu pegar essa daqui que já tá só com uma pontinha faltando arrematar, tá vendo? Certo. Aí, a gente amarra. Deixa eu pegar o amarelinho pra finalizar da mesma cor. Só pra mostrar como que a gente finaliza pra não deixar nenhum palitinho aparecendo assim, né? Uhum. A gente amarra uma lãzinha aqui. Com um nozinho cego mesmo. Essa tá bem coloridona, hein? Essa tá. Aí, você vê, ó, que eu comecei com as mesmas cores? Sim. Aí, depois vai adicionando outras cores e vai dando um outro efeito completamente diferente. É. Nunca uma vai ficar igual a outra. Não, nunca. Mandala é muito difícil ficar igual. Esse é o final? Esse é. Deixa eu mostrar só aqui o acabamento, ó. Tá. Você enrola a ponta. Tá vendo que tá aparecendo o palito? A gente não quer que apareça o palito. Você vai enrolando, 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 até quase escapar. Quase a pontinha ali. Aí, vai voltando. Volta, 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 volta. E aproveita essa linha que você amarrou aqui, ó, pra dar um nó aqui atrás. E aí, você pode cortar a sobra e tapou o palito. Aí, ó, fica tudo com acabamento. E se você quiser passar uma colinha branca aqui pra não escapar, já que fica bem na ponta, né? E é isso, ó. E tá pronta a nossa mandala. Várias mandalas. Mila, adorei te conhecer. Adorei conhecer o seu trabalho também. Muito obrigada, gente. Pra quem quiser aprender mais, eu vou dar um curso gratuito, uma semana de aulas gratuitas na internet essa semana agora. Olha, como que faz? Do dia 23 ao dia 30 de novembro. É só entrar no site www.milamandalas.com, se inscrever com o nome e com o e-mail. E aí, eu vou mandar as aulas, os links das aulas por e-mail. E eu vou ensinar um monte de pontos diferentes, com mais calma, a aula toda, que às vezes leva uma hora, uma hora e meia, né? Aqui eu passei um passo a passo mais rápido, mas aí quem quiser aprender gratuitamente. Podem acompanhar e seguir, ó. Nós estamos passando os contatos da Mila, mandá-las. Se inscreve lá, gente. E, ó, essa aqui lembra até um girassol, né? Sim, você vê, esse é o ponto flor, olha que lindo. Dá pra fazer com mais pontas, dá pra fazer dupla face. Essa grande aqui, faz aquele efeito lá que você faz na abertura do programa. Olha aqui, ó. Vamos ver. Ó, olha que bonito que fica, gente. Não fica lindo? Pra você pôr numa varanda, ó lá. Né? Dá até pra fazer... Olha, isso aqui já é de cortina, né? Olha, ó, faz o efeito, ó. Ó lá, ó. Ó, ó. Aplausos, aplausos pra essa imagem, meu povo. Obrigado. Obrigado, Vila. Obrigada, Rogério. Obrigado.